Eu estava conversando com a minha esposa há alguns anos atrás, em casa, e ela disse Jô, sabe aquela irmã que tem uma filha que é deficiente, que é paralítica, que é especial? Sei. Então, o marido dela não suportando o peso da responsabilidade, do cuidado, simplesmente o casamento foi desgastando e ele resolveu se divorciar da esposa. Na separação dos bens, o juiz deixou aquela casa precária com ela e deu o carro para o marido, pai desta jovem deficiente. Ele simplesmente foi embora, ele simplesmente foi embora, não se importando com as limitações desta pequena menina e as limitações também financeiras da sua mãe. Quando eu ouvi falar agora que aquela menina que era 100% dependente da mãe, do pai e do irmão, não tinha mais aquele carro para levar ela para a escola, para a hidroginástica, em uma família muito pobre, eu fiquei e pensei, meu Deus, e agora? E eu comecei a orar. Senhor, levanta pessoas, levanta pessoas para dar um carro para esta menina especial. Senhor, levanta pessoas. Quando eu estava orando, eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração. Seja você a resposta da sua própria oração. Seja você a resposta da sua própria oração. E aí o Espírito Santo falou para mim, você não vai só dar o carro para ela, você vai dar o carro para ela, você vai colocar combustível toda semana, você vai pagar o IPVA todo ano, o seguro do carro, e você também vai pagar o convênio médico, a hidroginástica desta garotinha, que hoje ela já é adulta. Então eu assumi esse compromisso. Eu disse, sim, Senhor, se é para eu ser a resposta da minha própria oração, eis-me aqui, Senhor. Eu e minha esposa nos esforçamos, compramos um carro para aquela mãe e filha, e aí nós assumimos um compromisso de cuidar desta menina e cuidar da mãe, como Deus falou comigo, enquanto essa garotinha, hoje já é adulta, vive, faz mais de 10, talvez 15 anos, que a gente é a resposta de Deus para essa menina e também para essa mãe. Que gratificante quando você pode ser a resposta. Deus ainda continua procurando pessoas que querem ser a resposta. Evangelho segundo João, capítulo 6, diz que Jesus estava lá num lugar deserto, e com ele estavam mais de 15 mil pessoas contando com crianças e mulheres. E de repente Jesus disse para os discípulos, vocês vão dar de comer a esta gente. E aí Felipe disse, mas como? Ainda que nós tivéssemos 200 denários não seria o suficiente. O André disse, olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Tem um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Deus não precisa de muito para fazer muito e trazer solução. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, ele foi a resposta para uma necessidade. Ele foi a resposta. Ele entregou 5 pães e 2 peixes que foram parar nas mãos de Jesus. E a partir dali, houve um milagre de multiplicação e mais de 15 mil pessoas comeram até se fartar. E a Bíblia diz, no verso de número 11, Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu. Verso 12, E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Presta atenção, e quando recolheram os pedaços que sobraram, Sabe quantos cestos sobraram? 12 cestos. 12 cestos. Eu gosto do número 12, porque o número 12 é apostólico. 12 anos, 12 portas, 12 discípulos, 12 espias, 12 tribos. O número 12 é apostólico. Então preste atenção, 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta da graça e há um milagre de multiplicação. Mais de 15 mil pessoas comeram até se fartar e sobraram ainda 12 cestos. Sabe, sempre que a gente decide ser a resposta, Algo de sobrenatural nos envolve. Deus manifesta-se de forma sobrenatural nas nossas vidas. Você tem sido a resposta. Você é um ofertante, você é um dizimista, Você é liberal, você é doador, doadora. Você tem sido a resposta. Preste atenção. O Espírito Santo falou ao meu coração. Josué, seja a resposta da sua própria oração. Seja a resposta para esta necessidade. Deus está à procura de pessoas que estejam predispostas a viver o sobrenatural surpreendente sendo a resposta. Agora, a pergunta que fica é, Josué, como é que Deus responde quando a gente diz, olha, eu quero ser a resposta. Eu me lembro que eu estava no meu escritório e chegou uma missionária e disse assim, Pastor Josué, o senhor não falaria com a igreja para patrocinar minha viagem para um país da América Latina, onde eu vou fazer missões, vou levar a palavra. Deus falou comigo que tem uma obra comigo naquele lugar e eu já me organizei para ir para lá. Só que eu preciso de alguém que patrocine a minha passagem, a minha viagem. Eu disse, eu vou falar com a igreja. Quando ela estava saindo da minha sala, o Espírito Santo disse, você vai perder a oportunidade de ser a resposta. Você vai perder a oportunidade de semear para colher. Eu chamei ela, falei, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Quanto fica a passagem? Eu não me lembro o valor exato, mas eu disse, esse é o valor? Eu vou falar com o nosso financeiro aqui, da editora, para patrocinar. Eu quero patrocinar, eu quero patrocinar. Eu patrocinei a passagem, patrocinei a viagem, dei ainda um recurso a mais para usar lá na obra que ela ia fazer. Fiz isso com gratidão, eu quero ser a resposta. Gente, não passaram-se muitas semanas, não foi muito tempo. Eu me encontro com um homem e eu estava conversando com esse homem, eu disse, Olha, rapaz, eu tenho vontade, eu tenho vontade de passar as férias lá no Nordeste, na sua cidade, onde tem um hotel ao incluso, tudo incluso. Eu estou pensando em passar as férias lá. O que você acha? Qual é o hotel? Eu dei o nome do hotel para ele. Ele falou, me chama depois. Quantas pessoas você quer levar da sua família? Eu falei, ah, vai tudo. A minha família aqui deve ser 10, 11 pessoas. Ele disse, tá, me chama depois. Aí eu disse, mas por quê? Ele falou, não, eu vou ver se eu consigo esse hotel sem que você pague nada. Aí eu me lembro que eu disse, mas são mais de 10 pessoas, não, fica tranquilo. Eu falei, você é dono do hotel? Ele falou, não, não, eu sou prefeito da cidade, eu tenho influência, eu conheço os donos, deixa comigo. Passaram-se alguns dias, eu recebo então 10 diárias, todas pagas, tudo incluso. E tinha uma ordem ainda no hotel, dada por ele, olha, tudo que o pastor Josué e sua família consumir é por nossa conta. Eu não paguei a passagem aérea, eu não paguei a minha estadia no hotel, não paguei o translado do aeroporto para o hotel. E quando eu estava agradecendo a Deus por tão grande bênção, o Espírito Santo me fez lembrar, você lembra? Que na sua sala, no seu escritório, você plantou uma passagem aérea, um valor para que a missionária fizesse sua obra. Deus não fica devendo nada para ninguém. Sempre que Deus te chama para ser a resposta, ele te surpreende. É sempre assim, é sempre assim. Hoje é o dia de a família ofertar. Hoje é o dia em que eu abro para você ser a resposta para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Você conhece o meu trabalho, você sabe da seriedade, você sabe que todos os dias eu estou aqui. Você sabe que por trás do que eu estou fazendo aqui, tem o Léo, tem a Rafa, tem o Ailton, tem o Lourenço, tem o Claudio Ivan, tem a Vitória. É uma equipe que trabalha para te abençoar todos os dias. Você sabe, presta atenção, cinco pães e dois peixes, sete sementes. Cinco pães e dois peixes, sete sementes para doze colheitas. Você quer viver isso? Você quer experimentar isso? Você quer hoje plantar sete sementes para ter doze colheitas? Doze colheitas. Então eu vou sugerir aqui, preste atenção, vou sugerir. Hoje você pode ter a resposta para o nosso ministério. Você pode plantar sete sementes de dez reais, setenta reais. É uma sugestão, setenta reais. Agora você pode plantar também sete sementes de cem reais. Pastor Josué, eu quero ofertar, eu quero ter a resposta hoje. Eu não consigo estar aí onde o senhor está, ministrando todos os dias para milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas, sabe quantas visualizações nós tivemos no mês passado? Mais de dois milhões, mais de dois milhões. Significa que nós estamos alcançando milhões de pessoas através desse trabalho. E você é a resposta. Você pode ter a resposta para nos ajudar a continuar aqui, fazendo a obra de Deus. Então olha, eu vou sugerir. Você pode plantar sete sementes de dez, setenta reais. Você pode plantar sete sementes de cem reais. Através de QR Code, no cartão de crédito, você pode... Não, eu quero plantar sete sementes de cem reais. Deixa eu falar com você que Deus tem honrado, abençoado, multiplicado, prosperado. Você tinha uma loja, agora você tem dez. Você tinha um funcionário, agora você tem duzentos funcionários. Você cresceu, prosperou, avançou. Deus multiplicou. Que tal você ser uma resposta diferente hoje? Que tal você plantar hoje sete sementes de mil reais? Sete sementes de mil reais. Não, Deus tem feito tanto por mim. Deus tem trabalhado tanto em minha vida. Deus tem multiplicado tanto as minhas finanças. Hoje eu vou plantar uma semente diferente. Vou plantar sete sementes de mil reais. Você pode fazer isso no seu cartão de crédito. Está vendo aqui, não tem um QR Code aqui? Não tem um QR Code, não está aparecendo um QR Code? Você pode plantar através do QR Code aí. Planta sete de mil ou sete de cem. Ou sete de dez. Agora, você está dizendo assim, Ah, pastor Josué, hoje eu não posso ofertar sete mil nem setecentes. Talvez nem cem ou setenta. Mas você pode ofertar cinco reais, dez reais. Eu gostaria que todos que passam por aqui, todos os dias orando comigo, e eu estou trazendo uma palavra todos os dias, eu gostaria que você ofertasse. Não fique de fora não. Sabe, outro dia alguém ofertou um real. Se era um momento de escassez, de dificuldade, de tremenda prova, e ela ofertou um real. Amém. É a maior oferta talvez de todas. Teve outro dia alguém ofertou sete reais. Será que esse era o momento dela tão difícil, que ela só pôde ofertar sete reais? Amém. Agora, se você pode. Sabe, eu sempre ensino que quem tem ouro, entrega ouro. Quem tem prata, entrega prata. Quem tem bronze, entrega bronze. Agora, quando você tem bronze e entrega prata, Deus está vendo. Quando você tem prata e entrega ouro, Deus está vendo. Sempre que eu me predisponho a ser a resposta, depois Deus me surpreende. É sempre assim. Então, você pode ofertar, olha, sete sementes de dez, setenta reais. Ou sete sementes de cem, setecentos reais. Ou sete sementes de mil. Agora, faça de acordo com o que Deus está colocando no seu coração. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todos os ofertantes agora. Se você já ofertou, ou se você vai ofertar, escreve aqui embaixo, por favor. Ofertante, ou ofertei. Se você vai ofertar, ou já ofertou, escreve aqui embaixo, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você tem que entrar nessa lista de pessoas que acreditam que Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que surpreende. Deus é o Deus que faz. Muitas vezes, uma oferta leva a Deus nos fazer colher o surpreendente, o sobrenatural. Então, não fique de fora. E eu quero orar por você. Se você ofertou, se você vai ofertar, coloca aqui, ofertei, ofertante, oferta, coloca aqui. Se você ofertou, vai ofertar. Eu quero orar por você agora. Eu quero dar um lugar aqui de honra na nossa mesa a todos vocês que têm sido generosos, liberais e que ofertam no nosso ministério. Eu quero orar. Vamos orar. Eu creio que Deus abre portas. Eu creio que Deus provê. Eu creio que Deus surpreende. Eu creio que Deus faz além. Eu creio que Deus faz mais. Você crê? Deus pode abrir um caminho no deserto, abrir uma porta até onde não tem portas para ser aberta. Deus pode nos surpreender. Deus pode fazer o sobrenatural acontecer. Vamos orar. Pai, eu tenho estado aqui todos os dias, de segunda a domingo. Pai, chovo, faça sol. Esteja de férias, como hoje que eu estou aqui, num período de descanso. Mas eu reservei esse tempo para ministrar o coração dos Teus filhos. Estou fazendo todos os dias do meu descanso aqui. porque eu quero. Eu quero ver o meu irmão abençoado, a minha irmã abençoada. Eu quero ver este casal crescendo, progredindo. Eu quero ver esta família crescendo, progredindo, avançando. Senhor, eu quero orar pela vida financeira. Como eu faço a cada 12 dias, eu faço isso. Eu oro pelo trabalho da minha irmã. Eu oro pelo trabalho do meu irmão. Eu oro pela empresa da minha irmã. Pela empresa da minha irmã. Pela igreja desse pastor que me acompanha. Eu oro, Senhor. Eu oro porque eu creio no poder da oração. A Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Primeiro de tudo, eu quero Te agradecer, Pai. Eu quero Te agradecer pela prosperidade da Tua filha, prosperidade do Teu filho, aqueles que o Senhor tem. abençoado de forma sobrenatural. Que eles continuem crescendo, avançando, progredindo, Senhor. Pai, eu oro também agora por aqueles que estão vivendo um tempo de desafio, um tempo difícil, um tempo de prova. Eu também já passei por aí, Senhor. E quantos não passaram? Dá uma ideia, dá sabedoria, dá discernimento, Senhor. Pai, destrava os negócios, a pleno caminho. Senhor, manda clientes, Senhor, manda clientes, manda compradores. Ah, Senhor, eu oro por todos os empreendedores, por todos os comerciantes, eu oro por aqueles que trabalham, Senhor, em algo menor, simples, mas abençoa, Senhor, multiplica, Senhor. eu quero colocar diante de ti todos os ofertantes, todos. Todos aqueles que colocaram aqui, Senhor, na descrição, ofertei, ofertante, todos aqueles que colocaram aqui, ofertei, Senhor, são pessoas que muitas vezes não podem, como outras, ofertar sete de mil, sete de cem, ah, Senhor, sete de dez, talvez alguns aqui, ofertaram dez reais, cinco reais. Eu quero colocar todos, Senhor, tanto aqueles que ofertaram o valor expressivo, como aqueles que ofertaram dez reais, que é expressivo diante de um momento, e o Senhor não, não rejeita as nossas ofertas sacrificiais. Senhor, eu quero abençoar, multiplica um milhão de vezes mais, um milhão de vezes mais, surpreende a tua filha, surpreende a tua filha. Senhor, a tua palavra diz que aquele que semeia muito, muito haverá de colher. Tua palavra lhe dá e ser vos herdado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Nós tomamos posse da tua palavra hoje. Pai, a tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Amém. Ó, se você ofertou, se você vai ofertar, coloca aqui, ofertei. Eu quero nesses próximos dias assumir um compromisso com você. Eu vou estar orando por você nesses próximos dias, todos os dias, nessa área, para que Deus faça algo poderoso. Agora, tem uma coisa. Quando você receber a resposta de Deus, que você está buscando nessa área financeira, dê o seu testemunho aqui, dê o seu testemunho. Isso edifica a minha vida e a vida de todos que estão aqui. Ok? Antes de sair, se você ainda não se inscreveu no meu canal, ó, clica aqui no inscreva-se, ativa o sininho, e coloca todos, para você receber todos os dias a informação. E quando começa aqui, certo? É um novo vídeo, uma nova oração. Deus abençoe você. não perca por nada. Amanhã, nossa reflexão, nossa oração, continua. Um beijo no seu coração e, ó, que o Senhor multiplique um milhão de vezes mais a semente que você está plantando no nosso. Beijo. um milhão de vezes mais um milhão de vezes mais